Quem é que nunca sofreu por amor, hein? Vamos saber do pessoal aqui, quem é que já teve uma decepção amorosa e o que que fez? Que recado mandaria pra essa pessoa? Já teve alguma decepção? Boa, véi, vacilei com ela. Caiu, né? É. Perdoou? Não, até hoje me deu um pé na bunda. Bem feito! Lero, lero, papo furado! Já fizeram decepção pra mulher, já? Não, nunca tive decepção pra mulher, não. Jura? Jura. É? Já fez, você sofreu com a mulher e já te decepcionou? Não, não, até hoje não. Não? Você já teve alguma decepção amorosa? Nossa, milhões! Já? O que? Teve! Muito feliz no meu casamento. E antes dele? Não, nenhuma. É o primeiro? Eu fiz 30 anos de casado dia 4, agora em fevereiro, e sou muito feliz no meu casamento. Nossa, não vou contar nada. Foi o que? Alguém que te largou, te traiu, ou o que? Mas é traição. Quem nunca teve decepção amorosa? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Decepção? Traição! Pior decepção da mulher. Pior, né? E pior quando você pega. Teve uma decepção amorosa? Não. Várias. Várias. Errado por quê? Traição, ciúmes, sempre isso. Dançou? É, já era. Quando colocar, sempre ia acabar na hora, né? Já decepcionou alguém? Não, eu sou homem de poucas mulheres, vamos dizer. Meninos, gente, uma raridade aqui, mulherada! Valeu, obrigada, tá? Pronto, falei! Tchau, 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 tchau!